Boa tarde, aqui eu tenho uma tira de 25 centímetros de EVA com glitter, ó, pra fazer uma flor. E eu vou cortar ela de um centímetro cada uma. Até aqui. E aí, eu vou cortar ela de um centímetro. E aí, eu vou fazer mais grande pra fazer mais larga também. E aí, eu vou passar cola quente aqui pra dar acabamento nas pontinhas. E aí, eu vou cortar ela de um centímetro. assim colher a pontinha da casa eu vou colar essa outra ponta pra ver ó, o que é isso, pão? é a casa essa é a cola aqui vou colar assim nessa flor, aqui eu cortei dois quadrinhos de 3 por 4,5 fazer a folhinha aí vão dar as pontas esse folhinho aqui faz o formato que quiser, o tamanho que quiser vou colar essa folhinha aqui agora, já fica pronta a nossa florzinha ó, linda só um pouquinho de cola aqui aqui embaixo ó, linda ó, linda ó, tá pronta a nossa florzinha, que linda precisa ser mais grande, mais pequeno olha como ficou linda tá pronta a nossa florzinha que depois, a hora que for pregar nas coisas, vai colocar o miolinho dentro, alguma coisinha pelo de cola ó, se vocês gostaram da minha florzinha, deixa um like, se inscreve no canal um abraço, beijo pra todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau e aí e aí Obrigado.